Gente, gente, gente. Olha o milharal. Vou pegar um milho aqui. Aqui, olha. Mais um, mais um. Olha. Tem um negócio aqui que ela gosta mais do que milho. Você gosta muito de tomate assim mesmo? Olha lá, seu irmão. Aí sim. O que você está fazendo aí? O receptão do milho. E a gente vai fazer o que com eles? Cozinhar para comer. Você gosta? Então bora para a panela. Eu adoro milho.